Fala Família Liga, Igor falando, Bitcoin voltando a fazer um movimento positivo no mercado, superando 42 mil dólares e agora a gente vai atualizar tudo o que você precisa saber em relação a esse grande movimento para o longo prazo e muita cautela nessa hora, vocês vão entender porquê, sem mais delongas, vamos pro vídeo Então sejam muito bem-vindos de volta, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative a notificação pra você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar e também dá uma olhada no nosso clube de membros, nós temos vídeos e lives exclusivas para os membros todas as semanas o link tá na descrição do vídeo Então começando, vamos dar uma atualizada geral aqui no mercado porque o Bitcoin tá fazendo um movimento interessante, hoje a gente chegou a voltar acima de 42 mil dólares e vocês notam aqui muito claramente, aqui como vocês sabem, a gente tem essas duas médias móveis que guiam os grandes movimentos do Bitcoin, tanto de alta como de baixa por exemplo aqui no bear market de 2018, vocês notam como ele também guiou, serviu como resistência aqui por diversas vezes no bear market aqui de 2018-19 Então se a gente transpor pro dia que a gente tá agora, a gente vê aqui muito claramente que o Bitcoin encontrou resistência justamente no que eu chamo aqui de bull market support bands que são essas duas médias móveis e ele aqui encontrou claramente aqui essa resistência e estamos em batalha aí, digamos assim, com ela Como eu já tinha falado aí nos últimos vídeos eu acho improvável que o Bitcoin consiga ter força pra já romper agora de primeira porque a gente acabou de fazer um rompimento aqui há duas semanas atrás de novo desse suporte aqui e agora que tá servindo como resistência então a minha expectativa é que pelo menos a gente consiga acumular aqui mais algumas semanas pra aí sim a gente conseguir ter força de fazer esse rompimento mas vamos ficar de olho em relação a como os preços vão se desenvolver mas com certeza o que a gente tá vendo agora é uma batalha em relação a essa resistência uma batalha aqui em relação a essas médias móveis e a gente tem que ficar atento aqui a como isso vai se desenvolver lembrando que essa vela aqui é no gráfico semanal então no domingo às 9 horas da noite nós vamos ter o fechamento vamos ver como isso vai acontecer outra coisa interessante de notar aqui é que o Bitcoin vinha de 3 semanas consecutivas aqui de baixo 3 semanas de candle vermelho e se você olhar aqui na história você nota que é difícil o Bitcoin fazer 4 velas consecutivas vermelhas de uma vez vocês notam aqui que a gente teve aqui 3 se você for puxar pra trás aqui e achar 4 semanas consecutivas de queda já começa a entrar aqui ó 2019 a gente teve uma aqui então essas 4 aqui em 2019 e antes disso vocês notem que nem no movimento aqui de baixa de 2018 a gente teve 4 consecutivas vermelhas seguidas vocês notam aqui que esse movimento aqui de baixa ele teve 3 aí uma verde e depois mais 3 então é difícil se a gente olhar aqui na história do Bitcoin pouquíssimas vezes aqui desde 2018 pra cá ou seja, desde o último ciclo pra cá vocês notam que ele só fez aqui praticamente uma vez que foi justamente aqui em 2019 então é meio que esperado que o Bitcoin ele não faça 4 velas consecutivas de baixa a gente sempre tem um respiro do movimento é até importante pra continuação do movimento seja de alta ou seja de baixa então vamos ficar atentos porque é justamente isso a gente fez 3 aqui de baixa e agora a gente faz uma vela de alta só que encontrando resistência aqui justamente no bull market support band então com certeza isso aqui liga um sinal de alerta tem que ter muita cautela aqui nesse movimento antes de voltar o otimismo no mercado porque justamente é a quarta semana é difícil a gente fazer 4 semanas consecutivas de baixa então é normal entre aspas que a gente tenha uma semana aqui positiva e a gente precisa ver como se vai se desenvolver na próxima semana mas o que a gente precisa ver aqui no movimento semanal pra gente voltar a ficar otimista no mercado é que realmente a gente tem aqui um rompimento dessas médias móveis a gente tem aqui um desenvolvimento dos preços depois e aí sim a gente teste elas aqui como suporte elas sejam respeitadas e a gente começa a desenvolver os preços que foi exatamente o que a gente fez aqui no último topo em 69 mil dólares então a minha expectativa é que em algum momento ainda esse ano a gente faça isso aqui a gente rompa as médias móveis a gente encontre elas como suporte e aí a gente vai alcançar novos patamares de preço a gente sabe na verdade que é uma questão de tempo o bitcoin ele é um ativo tão valioso na minha visão e tão fácil entre aspas de operar quando você tem paciência quando você vê valor no longo prazo quando você carrega porque você sabe que em algum momento isso vai acontecer pode não ser agora, pode não ser esse mês, pode não ser esse ano mas a gente sabe que no mínimo no próximo halving quando tiver o supply shock isso em algum momento vai acontecer então é uma questão de paciência é uma questão de quando e a gente fica aqui tentando ler então justamente fazer essa leitura dos movimentos de preço outra coisa positiva que eu tenho notado é que o funding rate ele tem atualizado aí mesmo com o bitcoin fazendo um movimento positivo ele conseguiu atualizar aí menor ou seja, ele tá caindo e não subindo se a gente tivesse visto esse funding rate aqui subindo e os preços aí meio lateralizados isso poderia ser um problema pra gente só que no momento o que a gente tá fazendo é que a gente tá então diminuindo e o ideal é que isso baixe e idealmente que isso volte pra negativo caso isso volte pra negativo com os preços aqui na faixa que estão isso com certeza vai ser muito positivo para os preços lembrando aqui que sempre é um incentivo inverso funding rate positivo incentivo à venda funding rate negativo incentivo à compra e pausa rápida se você tem interesse em negociar cripto ativa aqui no canal a gente indica cripto.com link na descrição só de abrir conta com o nosso link você já ganha 25 dólares e também no mercado futuro a gente indica Bybit a Prime XBT link na descrição com muitos bônus para vocês agora passando aqui pro Ethereum a gente nota que ele tá fazendo um movimento muito similar aqui ao do Bitcoin também encontrando resistência aqui no bull market support band então vocês notam que ele também tinha rompido na semana seguinte também já rompeu pra baixo então aqui foi um fake out e agora a gente tá encontrando resistência onde exatamente aqui como vocês podem ver no bull market support band então realmente são médias muito assertivas aí pra gente são médias que realmente guiam os nossos grandes movimentos a gente tá enfrentando resistência tanto no Ethereum como no Bitcoin então muita cautela nesse momento antes de um possível rompimento porque a gente pode sofrer uma rejeição como a gente sofreu aqui durante todo o movimento aqui no passado que a gente vinha acompanhando aqui do Bitcoin então continuando o Maltcoin que fez uma barra de força muito interessante em cima do bull market support band é a Terra Luna vocês notam aqui que notem como o bull market support band ele realmente é muito assertivo pra suporte e resistência aqui dos grandes movimentos Terra Luna encontrou suporte aqui muito claro aqui no bull market support band e agora já faz uma vela aí de força respeitando esse suporte vamos ver como isso vai se desenvolver é óbvio que caso o Bitcoin ele volte a ter um movimento negativo é muito provável que a maioria das altcoins elas vão responder também de forma negativa só que a gente tem lá o paradoxo da Terra Luna que teoricamente um mercado bearish um mercado onde as pessoas elas buscam mais por os stablecoins buscam mais se dolarizar porque é um mercado em queda teoricamente isso favorece a ela porque a gente sabe que os protocolos rodam injustamente em stablecoin então você tem uma maior alocação de dinheiro nos protocolos então vai ser muito interessante ver como a Terra Luna vai se desenvolver porque teoricamente ela se beneficia justamente com um mercado bearish um mercado que a maioria das pessoas quer se dolarizar só que a gente sabe também que um mercado de alta como o Bitcoin está fazendo uma alta essa semana isso também dá força para a maioria das altcoins e então também teoricamente também ajuda ela então teoricamente ela é beneficiada nos dois cenários mas obviamente a minha expectativa aqui é que se o Bitcoin ele voltar a sangrar aqui ele voltar a cair é que a Terra Luna ela pelo menos a curtíssimo prazo também volte aqui a testar o bull market support ban que atualmente está aqui em 78 dólares então vamos ver como isso faz se desenvolver é óbvio que essas questões de fundamentos aqui de um mercado bearish favorecê-la é óbvio que isso também não é sentido a curtíssimo prazo eu acho que o Bitcoin ele vai influenciá-la aqui a curto prazo mas é muito positivo ver que ela encontrou aqui o suporte e simplesmente respondeu tendo um movimento positivo aqui de preço então vamos ver como isso vai se desenvolver mas é uma também que sempre está no meu radar Terra Luna aqui uma altcoin muito interessante bem fundamentada que a gente sempre está de olho para fechar a gente tem aqui a dominância do Bitcoin que a gente espera ver justamente um aumento aqui da dominância um aumento quem sabe um rompimento aqui do bull market support ban que a gente tem encontrado resistência aí nas últimas semanas a gente chegou a romper aqui nesse momento só que voltou aqui rompendo esse suporte e agora a gente está encontrando resistência aqui justamente nessas médias móveis para o mercado se desenvolver pelo menos na minha opinião de forma saudável a gente precisa ver aqui esse rompimento dessas médias móveis isso vai significar que o Bitcoin está ganhando dominância no mercado ele está puxando o mercado historicamente os grandes movimentos sempre funcionam e foram assim então vamos ver como isso vai se desenvolver mas a minha expectativa é que o Bitcoin ele volte a ganhar aqui dominância do mercado e mais uma vez não necessariamente isso acontece só se ele subir se o Bitcoin cair e as altcoins caírem mais que o Bitcoin a dominância também sobe então seria positivo na minha visão essa dominância subir seja lá qual for o lado que o Bitcoin for seja queda ou seja subir porque a gente precisa ver aqui um aumento da dominância para o mercado se desenvolver um grande movimento um grande movimento historicamente sempre começa sendo puxado para o Bitcoin um grande movimento que eu acredito que a gente ainda pode ter antes do Halvin em 2024 como vocês sabem pela teoria dos ciclos estendidos a gente vê aqui um possível topo quem sabe no final do ano ou no início do ano que vem ou vai ser uma atualizada nesse vídeo da teoria dos ciclos estendidos porque a última vez que eu fiz foi há muito tempo e amanhã também eu já gravei um vídeo que é justamente sobre indicadores on-chain para a gente tentar identificar se o mercado já fez uma grande correção significativa ou se possivelmente se a gente olhar a história a gente ainda pode enfrentar mais uma correção significativa as que a gente teve até agora não bastou nesse ciclo então a gente vai tentar responder isso amanhã o vídeo já está gravado está muito legal então não percam amanhã vai ser um vídeo só de análise on-chain você que gosta e por hoje é isso família se você gostou do vídeo deixa o seu like ativa a notificação ajuda muito o nosso trabalho e também não deixe de namorar no nosso clube de membros a gente faz atualizações diárias lá sobre diversos assuntos a gente tem mandado muita coisa sobre a NFT também então não deixe de ver o link está na descrição do vídeo por fim nada que eu falo aqui é um conselho financeiro e nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin afinal de contas você não gosta de Bitcoin o azar é seu e não meu tenham todos um ótimo dia e até amanhã